E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays e galera, seguinte, estamos de volta aí para quem sabe o último episódio de Dark Souls Preparity Die Edition. A gente está então com todas as almas que nos foi dada a missão de pegar, que é a alma do Lord Nito, a alma do Lord Leito do Caos, que é a Isalit, a alma dos quatro reis e a alma de Seth, o Senskama, Seth. Então vamos falar de novo aqui com o Frampt e vamos pedir para ele levar a gente lá para o lugar onde a gente colocou o Lord Vessel, o vaso dos lords, acho que é esse o nome. E agora a gente vai poder colocar as almas aqui, altar do elo do fogo, a última fronteira, oferecer almas, vamos ver o que vai acontecer então. E galera, deixa o curtir aí, se inscreve no canal, deixa um comentário e é nóis mano, compartilha o vídeo aí e já era. Dark Souls Preparity Die Edition aqui no Lelão Plays, série completa, hein? É nóis, vamos lá. Aí colocamos as almas dos quatro lords, né? Nito e Isalit, Bad of Chaos, Quatro Reis e Seth, os Senskamas. Eu acho que foi, né? Descansar no vaso do Lord. Aumentar nível, reforçar a arma, tudo as mesmas coisas de sempre. Beleza. Esse animal aqui, se a gente falar com ele, é só para voltar, né? Tá. Ok, vamos entrar aqui. Será que aqui já se enfrenta o... Eita porra. Ai, é que irado, velho. Os cavaleiros, é os cavaleiros frateados, não é? Nossa, mano, animal. Fornalhas das chamas vivas, tudo terminará? Não deu para ler. Nossa, velho, que absurdo. Ih, rapaz, já vi inimigo ali no longe, ó. Nossa, que irado, mano. Gostei, hein? Eu gostei, hein? Bom, já vi que eu vou ter que enfrentar esse Paspalho aqui, ó. Oh, 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 oh. Toma uma espetada Toma outra espetada Eita porra Os caras não morrem nem com 3 espetadas Espada do rei cavaleiro Acho que era essa espada aqui que eu queria Acho que eu não tinha pego ela Aqui ó, espada do rei cavaleiro Ela é bem forte também Ela pesa 8 A nossa peça 10 E ela tem escala sem força Interessante Interessante E ela precisa de 20 e 18 E coincidentemente eu tenho 18 de destreza Aí ela tem mais estabilidade também Interessante cara, vou dar uma opada nela Beleza, vamos lá, vamos continuar Já apanhei um pouquinho desse cavaleiro aí Tem mais lá na frente Sei lá o que porra é essa Mas tem inimigo escondido não né Acho que não Vai ter só esses cavaleiros aqui Que deve ter vindo com o Gwyn aqui Olha lá, o bicho já vem na fúria Aita porra Oh, corno manso Pedaço de titanite vermelha Beleza, vamos continuar Já tomei duas pauladas já Vamos lá Vamos lá Não deve ter vindo com o Gwyn Não deve ter outra coisa Se bem que Se não me falha Eita velho Aqui velho Você quer lutar Por que você quer lutar aqui Mano Vem pra cá, vai Que a gente vai acabar caindo Nós dois Eu sei que você não quer morrer Assim com queda Então vem pra cá Morre puto Ah Pedaço de... Caraca mano Aqui pra farmar titanite então É interessante Vamos lá Eu tinha visto um item aqui Ah lá Sabia Na hora que eu fui correr do cara Eu vi um itemzinho aqui Dando sopa Olha só O set do cavaleiro negro Que animal Vamos lá Vamos lá Muita calma Nessa hora Lord Gwyn Tá chegando a sua vez De morrer Cara Você é o próximo Da minha lista negra Ok Opa Olha o fogo ali Achamos O local Desejado Tem mais inimigos Será? Pode até ter uma fogueira Né Ah não tem que matar Ah lá Tem mais um ali Mais dois Ixi Maria Machadão Vem aqui Zé Só tomar cuidado aí Pra não morrer Ai Caraca Morre Morre Pedaço de titanite branca Legal E agora Como é que se diz Lança Só faltava você De lança Ok Escudo do cavaleiro negro E pedaço de titanite azul Beleza E ali dentro Deve tá o Lord Gwyn Então Ah moleque Chegou a hora decisiva Minha nossa senhora Gwyn É ele mesmo Cara Não tem nem CG Zinha dele Opa Não é que deu certo Tava louco pra tentar isso Eu já vi em vários vídeos Caraca mano Consegui Eita Ai lambida Ah apanha aí Isso é fracote Eita Calma aí Não brinca com o Gwyn Não Ai Não deu tempo Ai vou morrer Fiquei zoando o cara Vou morrer Nossa Ele tá loucão Filha da puta Filha da puta Ainda não sei Como é que é Os golpes dele E aquele parry lá Foi na sorte Gwyn Opa Na sorte O cacete Chupa essa Vacilão De merda Ai Ai Ah Deixa eu tentar matar ele aqui Senão eu vou acabar morrendo Tentando fazer parry aqui Mas é que eu sempre vi isso os cara fazendo Eu sempre tive vontade Mas beleza Já dei dois parry no Gwyn Eu tô feliz Não Para de chutar Deixa eu me curar Vai Aí Caraca Velho Achei que ele seria mais difícil Por ser útil Ah Meu Deus do céu Armadura em risco Não 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 me mata Ah Mano Mancado isso aqui Acredito que eu vou matar ele de primeira Velho Ai Lambida Ai Uhuhuhuhu Era o golpe do matador Chupa Chupa Gwyn Senhor das cinzas Do caralho Ah Moleque Matamos Alma do Gwyn Senhor das cinzas Você venceu Acredito Velho E ai O que a gente pode fazer aqui Um Alegria Ah moleque Mais um Merece muita alegria Caraca Dei dois parry no Gwyn Velho Quem poderia Imaginar E agora O que a gente faz aqui Ainda não me decidi Se eu prolongo a era do fogo Ou se eu Vaso Como o Lord Voldemort Das trevas E pra onde que eu vou Pode até um Algum lugar mostrando o caminho Né Acho que é ali em cima Lord Gwyn Quem é seu deus agora Lord Gwyn Aqui que tem que subir Não mano Não dá pra subir aqui Tô perdido velho Pra fazer o final Meu Deus Aqui é de onde eu vim Certo Minha nossa Será que eu fiz algum final Sem querer velho Opa Várias Será que eu escolhi virar a chama Mas eu não tinha escolhido ainda Ou será que vai dar pra voltar Ok Eu fiz o final Dark Lord Beleza Era isso que eu queria fazer Mesmo Dark Souls Erado Dark Souls Prepare to die Edition Ó Finish Já era Bom Episódio curto aí Só pra mostrar o final Música Tá alta Pra cacete Já era Consegui zerar então Dark Souls Perperity Da Edition Já tinha zerado Dark Souls Scholar of the First Sin E o Dark Souls 2 Normal E já zerei o Dark Souls 3 Falta só pra mim As DLCs do 2 E as DLCs do 3 E aqui do Dark Souls E aqui do Dark Souls Perperity Da Edition Eu fiz tudo Matei humanos Matei todos os Chefs possíveis Que eu achei Não sei se falta alguma coisa Mas Jogo espetacular Super recomendado Nesse final de jogo Eu quero agradecer Meu amigo Matheus Que é ele que me apresentou o jogo Já era pra eu ter zerado Esse jogo aqui faz tempo Mas não zerei E é nóis Já era Valeu pessoal Até a próxima Falou Gostaram do jogo? Deixa um like aí Falou Gostaram do jogo Tchau 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 Amém. Amém.